Todos aqui já sentirem a presença de Deus nesta noite? Amém! Todos estão aqui em nosso meio, né? E é com muito prazer que eu venho apresentar os nossos visitantes, as pessoas que nos honram com a sua presença. Está conosco aqui a Maria Ana, que Deus abençoe a sua vida. Está conosco os irmãos lá da Igreja Batista Nacional, o pastor Alvenar, que Deus abençoe a canada de vocês. Um abraço ao pastor Alvenar, meus amigos. Os irmãos da Igreja Batista Novamente, que Deus abençoe a sua alma para nós localizarmos, para ver quem vem hoje. Então, compromisso de Deus com nós amanhã. Muito obrigado pelo caderno de vocês. Irmãos da Igreja Casa dos Milagres? Que Deus abençoe a Igreja Casa dos Milagres? Que Deus abençoe a nossa igreja Casa dos Milagres? Então, está muito bom para a gente ver seus irmãos aqui. Está sempre. O que está aqui com a nossa cantora, o que está comendo juntamente os seus filhos, e o que Deus abençoe nesse ano. Então, quando eu quero olhar aqui na Igreja, eu percebo que a oportunidade é de estar nos ajudando e que Deus abençoe a gente. simplesmente. O Neales é que a esposa. O Neales precisa lhe afirmar os morreros novos. Para aí que Deus abençoe a vida de vocês. Está aqui conosco também, a Núbia. Aqui a Núbia. O que está aqui com a mão? Núbia é que o Deus abençoe quercamente. Aqui é o Nice. Então, obie é que Deus abençoe. Que Deus te abençoe. Fique à vontade no nosso meio. os irmãos da igreja sempre é de Deus na bandeira que Deus abençoe sempre é de Deus na bandeira aí que Deus abençoe ricamente a sua vida está conosco também José que é o que eu estiver bom, José que está nos orando com certeza que Deus abençoe também irmãos, todos os nossos visitantes queiram por gentileza ficar em pé está no Lucas também viu que está morando a tempo todos os irmãos que estão nos visitando fiquem em pé fazendo favor se eu esqueci outros irmãos os irmãos do vetório está ali a camina uma paceda e Deus te abençoe o gerro passou essa paixão que vai até o dia de noite pela manhã que Deus abençoe sua vida e até meu amigo está aqui o pastor Moisés reis meu amigo que Deus te abençoe está com ele o palco que Deus abençoe a vida de vocês está ali está pensando o nome Daniel meu amigo que Deus abençoe a vida de vocês escala os irmãos o papel do sacramento e os irmãos o papel do sacramento e o papel do sacramento e também que Deus abençoe a vida de vocês toda a igreja que é da fé de pé neste momento agora os irmãos estão assentados aos soldados visitantes com o pai em vez de alguém que está perto de você viu dito a ele é um prazer receber todo o dia visitante seja meu filho em nome de Deus minha vida Jesus já transformou eu posso te salvar com a paz do Senhor minha vida Jesus já transformou eu posso te salvar com a paz do Senhor eu posso te salvar me amar de novo o coração me mostra teu sorriso me aperte a minha mão me amar de novo o coração me mostra teu sorriso me aperte a minha mão me em me eu te te te